Olá, olá pessoal do meu canal, que Jesus Cristo seja louvado e abençoe a cada um de vocês. Vão entrando, eu sei que esse vídeo é de grande utilidade, é uma dica maravilhosa, vocês estão vendo que eu estou aqui no banheiro, eu vou ensinar vocês a limpar o seu banheiro todo a seco, com uma dica diferenciada das outras que eu ensinei. Então, vai já, você que não é inscrito, deixa o seu like, pode ser depois que você assistir o seu vídeo, ou depois do vídeo, e não esqueçam de compartilhar em todas as suas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vou ensinar vocês a limparem o box, todo o banheiro, tá? Então, esse é a sua programação do dia a dia. E aí, o que eu faço é, daí 15 dias, eu volto e dou uma geral no banheiro. Então, vamos lá, então, do banheiro, da sua casa, então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês passo a passo, vou mostrar o que nós vamos precisar, porque nós vamos precisar de uma misturinha para limpar o box e outra para limpar o piso, a pia. Voltando, para o box, é a mesma misturinha que você vai usar nos espelhos e na janela também, tá? Só que eu não vou limpar a janela, porque a janela eu já limpei essa semana. Então, nós vamos limpar o box e o espelho. Uma misturinha, um tipo de misturinha. No outro tipo de misturinha é que nós vamos lavar o vaso, a pia do banheiro e o piso, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos precisar para dar uma geral nesse banheiro. Nós vamos precisar de bicarbonato comprado em casas de água pecuária, não em farmácia, tá? Nós vamos, eu vou ensinar para vocês um truque como manter o banheiro cheiroso com papel higiênico. Essa escovinha para a gente estar passando nessas bordas aqui da torneira. Uma luva. Essa buchinha só se lava a pia. A outra buchinha, são duas buchinhas. A outra você vai utilizar aqui no vaso. Então, tá. Vamos precisar de um funil, álcool, um medidor, amaciante, borrifador, vinagre e álcool. A essência que está ali. Vamos precisar aqui do lisofó. O que nós vamos usar? Onde nós vamos usar o lisofó? E os ralinhos. Isso eu gosto de colocar dia sim, dia não. Para que não venha baratas, nenhum tipo de inseto. Vamos precisar aqui de um detergente. Se você tiver de coco ou esse aqui que é de limão, esse aqui é para controle de odor. Olha só. E vamos precisar de uma água oxigenada. Pode ser 20, pode ser 30, outro borrifador. E esse papel toalha aqui, gente. Ele é R$ 9,90. Olha só. Você pode usá-lo e reutilizá-lo. Nós vamos precisar de sete sacolinhas da semana para a gente colocar na lixeira. Vamos precisar de três litros de água para a gente fazer o preparo, para a gente limpar o banheiro inteiro com esses três litros de água. A buchinha de lavar dentro do vaso. E aqui também eu separei essa essência aqui e sete... Vou colocar aqui para... Por quê? Porque depois eu vou colocar o vídeo em modo acelerado. Só vou limpar. Tá bom? Então, cada papelzinho desse eu vou colocar primeiro. Eu vou colocar no fundo da lixeira e vou colocar um biro de essência. Vamos lá as misturinhas. Primeiro nós vamos arrumar... Você vai comprar, né? Esse aqui tem nas casas de R$ 3,00. Não sei, na sua cidade. São R$ 1,99. Então, você vai separar, tá? Aqui para o box. Esse aqui é para o vaso, pia e piso. Esse aqui é para o box, espelhos e vidros. Tá? Então, primeiro nós vamos fazer aqui... Vou fazer aqui a misturinha para limpar o box. O que nós vamos colocar aqui? Vou colocar aqui... 50 ml de amaciante. Qualquer amaciante que você tiver aí. 50 ml. Aqui. Está na medida. Vou despejar aqui. O pessoal fala... Tânia, mas você não colocou passo a passo. O amaciante vai formar uma película no seu espelho, no seu vidro. Ele vai deixar aquele cheirinho perfumado. E ele vai fazer também, às vezes, do detergente. Agora, você vai colocar aqui 50 ml. Vamos colocar aqui 50 ml de álcool. E se você vai limpar uma área maior, o que você vai fazer? Aumentar a dosagem. Como meu banheiro é pequeno, então não preciso fazer muito. Agora, eu vou colocar mais 50 ml de vinagre. Vinagre de álcool. Tinha aqui. Esse aqui eu vou limpar o meu box. Vou usar esse papel aqui. Se você não tiver, pode usar o seu paninho. Usa dois paninhos. Um para passar e outro para secar. Agora, nós vamos até aqui. Esse aqui é que nós vamos limpar. A pia, o vaso e o piso. Deixa eu colocar aqui primeiro. Vou colocar um frasco de água oxigenada de 20 volume. Para quê? Para matar todos os fungos, ácidos, bactérias e deixar o seu banheiro branquinho, limpinho. Tânia, mas eu não tenho. Só tenho o de 30. Pode usar o de 30 mesmo. Tá bom? Então, eu despejei aqui. Aqui, ó. De 20. Agora, eu vou colocar aqui uma colherinha dessa aqui do detergente de ou de coco ou de limão. Esse aqui é capim-limão, que ele controla o odor. Vou colocar uma colherzinha dessa cheia aqui, ó. Para vocês verem. Vou colocar aqui dentro. E você pode fazer assim também, ó. Você pode despejar tudo aqui na bacia. E fica melhor para vocês entenderem. Aqui, ó. Faz tudo aqui na bacia. Uma colher de detergente. E um frasco de água oxigenada de 20 volumes. Então, você vai vir agora. E aqui tem dois litros de água. Dois litros de água. Se você quiser colocar três, tá? Então, agora eu vou colocar... Aqui. Duas colheres de bicarbonato. E ela vai fazer esse efeito aqui, ó. Depois você vai mexer. Agora eu vou colocar aqui dentro do meu frasco, onde eu vou utilizar. E eu vou pegando por aqui. Eu vou precisando, eu vou vindo aqui e pegando. Trabalhar. Agora eu vou ficar em silêncio e vocês vão assistir como eu limpo o meu banheiro. Essa essência aqui é a que eu vou colocar nos papéisinhos, tá? E vou colocar aqui dentro também. Vou mostrar para vocês. A gente me fez. A gente vira assim para ficar bonitinho. Viro aqui. Viro aqui. Aí ele fica assim. Venho aqui na pia. Dou uma vez... Abro um pouquinho só o... A torneira. Só para ele dar esse toque aqui. E vou colocar... Sempre que eu entrar no banheiro, eu coloco aqui umas gotinhas aqui. E da outra vez eu mostrei em outro vídeo. Eu comei uma serragem. E coloquei aqui uma pigmentação dela vermelha para ela ficar chique. E sempre eu coloco umas gotinhas aqui. Porque todas as vezes que a gente usa o banheiro, eu e meu marido, a gente dá uma balançadinha. Perfume de... Essência de lavanda. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Está aí Mais uma Dicas da Tânia